Senta aqui, vou te falar Algumas coisas que eu preciso te contar Sabe isso que a gente tem Não tem nome, a gente não deve nadar ninguém Eu demorei pra perceber Que eu sou assim, é complicado mesmo de entender É bipolar, fazer o quê? É tudo exageradamente tenso e você E amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão confuso, tudo tão perfeito Só a gente tende esse nosso jeito E amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão confuso, tudo tão perfeito Só a gente tende esse nosso jeito Senta aqui, vou te falar Algumas coisas que eu preciso te contar Sabe isso que a gente tem Não tem nome, a gente não deve nadar Eu demorei pra perceber Que eu sou assim, é complicado mesmo de entender É bipolar, fazer o quê? É tudo exageradamente tenso e você E amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão confuso, tudo tão perfeito Só a gente tende esse nosso jeito E amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão confuso, tudo tão perfeito Só a gente tende esse nosso jeito E amo quando me abraça Também gosto quando cê me dá um tempo Tudo tão afluxo, tudo tão perfeito Só a gente tem de ser nosso jeito Te amo quando me abraça Meu negócio quando sempre tá atento Tudo tão afluxo, tudo tão perfeito Só a gente tem de ser nosso jeito Tchau